Os escrutinadores definidos pelos... A urna vai ser aberta, hein? Olho na tela! Os dois candidatos para dirigirem-se à mesa. Tira, tira! A gente tem que ficar de olho nos seguranças da urna ali. Oi? Fala, Guilherme. Tem que ficar de olho nos seguranças da urna. Olha lá, olha lá. Aqui é mais um. Estou fazendo o papel ali. Senhoras e senadores, nós vamos autorizar a abertura da urna. O Tinho está do lado. O senador Portinho está ali perto da urna. Faça-se a abertura da urna. Está chegando a hora, pessoal. Vamos saber se cairá a última resistência, ou que poderá ser resistência, à ditadura no Brasil. E é o Randolph que conta, hein? Está de brincadeira, né? Estão deixando... Ih, ele meteu a mão. O Randolph Rodrigues mete a mão nas cédulas. Agora, hein? 18h06. 6h06 da tarde, o Randolph Rodrigues mete a mão na urna. Tira todas as cédulas. E vamos ver a contagem. O senador Portinho está de olho. Olha, a carta na manga ali. Isso é muito complicado. O Portinho está do lado ali, olhando. O senador Portinho é um de gravata lilás. Vamos observar. Cadê o Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro, Lizinha. Tem mais esquerdista ali do que o senador de direita. Só tem o senador Portinho. O pessoal tudo pegando nas cédulas, rapaz. Olha lá, caindo. Só pode ser piada, cara. Cadê os senadores de direita ali? Só tem o senador Portinho. Manda alguém para lá para cima, porra. Contar o voto junto com os caras. Pirajá, Randolph Rodrigues, Renan Calheiros. Marcelo Castro. Marcelo Castro. Só o Portinho para salvar ali. Tem que ter um olho de águia. Está com um olho ali ou aquilo não descruda. Alguém comentou ali. Caiu uma cédula, sobe mais três. Por menos subiu outra, né? Por menos subiu outra. Senhores e senhoras senadoras, os escrutinadores contaram 81 cédulas, número igual ao número de senhores e senhoras votantes. Tem que avisar, né? Tem que avisar. Agora contar os votos. Com gentileza, senhores escrutinadores. Começou a contar. A gente estava contando a quantidade. Para você ver o tamanho do absurdo. Tem que contar quantas cédulas tem devido ao precedente horroroso de ter roubado a eleição de 2019. Olha o Rogério Marim. Está tenso nesse momento. O olhar dele. O Pacheco já comemora, hein? Pacheco Omar Aziz comemorando. Essa manobra de não mostrar votos é fundamental para eles. Mas vamos ver. Vamos ver qual vai ser o placar. Vai anotando vota, vota aí, senhor. Olha lá, o Cajuru rindo pra caramba. Olha lá. Acho que é já na hora, pessoal. Não, mas não vai catando aqui. Por que não? Vai de uma hora. Está tendo ali confusão. Confusão agora na hora da concat. Obrigado. Primeiro voto, Rogério Marim. Rogério Marim. Vamos contar aí. Rodrigo Pacheco. Está com papel caneta aí. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Rogério Marim. Rogério Marim. Quatro votos para o Rogério Marim. Rogério Marim. Cinco votos para o Rogério Marim. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Primeiros dez. Mais dez. Mais dez. Você tem que fazer a provocação? Rogério Marim. Rogério Marim. Por aí. É. É, ele aqui, ó. Aqui. Está aqui, ó. Pacheco. Rogério Marim. Né? Já tinha falado. Já tinha falado? Isso. Isso. Não, não. Repetiu. Seis a cinco. Rodrigo Pacheco. Seis a cinco. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Sete a seis. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Oito a seis. Rodrigo Pacheco. Está ótimo. Rogério Marim. Oito a sete. Rodrigo Pacheco. Que narrador, hein? Rodrigo Pacheco. Nove a sete. Rodrigo Pacheco. Rogério Marim. Nove a oito. Rodrigo Pacheco. Dez a oito. Rodrigo Pacheco na frente. Rogério Marim. Dez a nove. Rodrigo Pacheco continua na frente. Rogério Marim. Empatou. Dez a dez. Eles já estão vendo. Esses aqui já estão. Dez a dez. Está empatada a votação. Já foi anunciado. Isso. Foram apurados até o momento. Vinte votos. Dez a dez. Mostra o acirramento. Está disputando. Deixa aí. Os votos estão aí. Olha a confusão lá. Está escutando? Rogério Marim. Onze a dez. Rogério Marim vira o jogo. Pacheco. Empatou de novo. Onze a onze. Pacheco. Onze a onze. Pacheco. Onze a onze. Um reduto. Reduto. Pacheco. Onze a onze. Pacheco. Onze a onze. Entrou o Nordeste. Entrou o Nordeste. Onze a onze. Entrou o Nordeste. Onze a onze. Onze a onze. Marim. Quinze a doze. Pacheco. Entrou o Nordeste. Seis a doze. Calma. Calma. Que nervoso. Marim. Seis a treze. Você vê como eles tratam uma coisa na molecagem? Marim. Seis a quatorze. Voltou para o sul. Volta para o sul. Voltou para o sul. Vai. Trinta voltas. Por até agora. O microfone está aberto. Eles não estão se tocando do que estão falando. Dezesseis a quatorze. Rodrigo Pacheco na frente. Pacheco. Dezessete a quatorze. Rodrigo Pacheco na frente. Pacheco. Dezesseis a quatorze. Dezesseis a quatorze. Marim. 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 Dezesseis a quinze. Rodrigo Pacheco na frente. Pacheco. Dezesseis a quatorze. Veza nove a quinze. Pacheco. Dinteis a quinze. Pacheco. Dinteis a quatorze. Acheco, abre vantagem. Marinho. 22 a 16. 16, 16. Marinho. 22 a 17. Olha, já vou passar aqui para a mesa. Os apurados. Marinho. E essas aqui. Olha já. 40 votos. 40 votos até o momento. 22 a 17. Rodrigo Pacheco, na frente. Pacheco. 23 a 17. 24. Marinho. Marinho, 18. Pacheco. Marinho. Marinho, 19. Pacheco. 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 26. Pacheco. Pacheco. Marinho. Marinho. 20. 20. Pacheco. 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 20. Pacheco. Pacheco, abre muita vantagem. Pacheco. 30. O votado consagrado foi fundamental para o Pacheco. Mais 10. Mais 10. 50. 50. Apurado, 50 votos. Vamos lá. Pacheco. Rodrigo Pacheco. Mais 10 votos na frente. Pacheco. 32. 32 votos, Pacheco. Isso. Pacheco. 33. Já vai alcançar já já o Lolo. Pacheco. Acho que chegou a Bahia e o Maranhão. Bahia e o Maranhão. Pacheco. Maranhão não falta. Pacheco. Pacheco. Marinho. 21. Marinho, 21. Pacheco. Pacheco. Acho que ele vem lá. Pacheco. Marinho. Depois que ele atingir 41 votos, você está elenco. Ele. Vem lá. Pede minha guaguinha aí. Merece. Merece. Toma a Maranhão. Vocês querem suspender por 20 minutos, não? Presidente. Vamos lá. Marinho. Marinho. Rio Grande do Sul entrou. Rio Grande do Sul entrou. Pacheco. Pacheco. 39. Dois votos para o Pacheco ser eleito. Pacheco. Mais um voto e ele está eleito. Mais um voto e o Pacheco está eleito. Presidente do Senado. Marinho. 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 Pacheco. Pacheco. É reeleito Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, após a restrição de votação. Acaba de atingir 41 votos, Rodrigo Pacheco, 42 votos nesse exato momento, já garantiu ali o número mínimo de votos para poder ser reeleito presidente do Senado Federal. Nesse momento, nesse momento, Pacheco comemora com seus aliados, grande parte da ala petista, bem ali, Flávio Dino. Flávio Dino, nesse exato momento, no plenário, comemorando ao lado de Rodrigo Pacheco, demonstrando uma clara interferência do Poder Executivo e também do Poder Judiciário através da sua Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal foi fundamental para poder garantir a vitória de Rodrigo Pacheco. Flávio Dino, que usa, inclusive, ameaças de prisões, usa a Polícia Federal para poder ameaçar opositores, está ali no plenário dando os parabéns para Rodrigo Pacheco, que funcionará aí, funcionará como um engavetador de pedidos de impeachment e também como um braço, como um capacho do atual governo do PT. Então, foi fundamental aí essa atuação do governo Lula para poder dar essa vitória a Rodrigo Pacheco. Marcelo Guilá, o que você tem a falar sobre isso? Uma aliança do PT que chegou no momento certo, na hora certa, para poder conseguir reeleger o Rodrigo Pacheco. E a gente sabe que isso aí vai influenciar em tudo em relação ao Senado. Como você falou, o Lula já tem dois pedidos de impeachment, um do deputado Biratã, do PL, do Rio Grande do Sul, e o outro do Kim Kataguiri. Mas a gente sabe como é que é o Kim Kataguiri, a gente não pode botar muita fé nele, porque ele é aquele cara que toca fogo para poder chegar com água, para poder apagar o fogo. O importante seria a vitória do Rogério Marinho, muito mais aí na questão, porque os impeachments, vamos lembrar aqui que o processo de impeachment para presidente, ele é feito, ele começa na Câmara. Então, de certa forma, o Arthur Lira vai dar uma pernada no PT. Isso aí é questão de fim. Pois é. Ele está fazendo a média do PT agora, mas acho que a maior vitória da direita hoje seria o próprio Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Agora, acho que o mais chocante nisso tudo aí é ver essa ação draconiana do Supremo Tribunal Federal. Ainda pouco, antes do início da votação, o Alexandre de Moraes estava usando o hashtag democracia sei lá o quê, demonstrando ali uma certa autoridade. Nós vimos o governador do Rio de Janeiro com a denúncia de que ele estaria ligando para os senadores, e isso acontece, porque existe o caso da CEPERD no Rio de Janeiro, que coloca o governador na berlinda, e ele entrou em atuação, ele começou uma atuação bem impressionada. Isso bate muito com o que o Guilherme Amado tinha falado, eu soltei isso no vídeo meu, de que o Supremo Tribunal Federal, caso visse que a vitória para Marinho fosse fundamental, que entrasse o STF ali no jogo para poder ameaçar mesmo, foi um tom usado pelo Guilherme Amado. Você acha que ocorreu muito dessas ameaças? E também, o que nós perdemos aí é o freio para o Supremo Tribunal Federal que não vai acontecer. Mas um ponto aqui é interessante, a votação para o Rogério Marinho foi expressiva. Então, o governo federal, de certa forma, ele vê uma certa dificuldade agora para poder passar emendas constitucionais, por exemplo. Eu acho que ele precisa de uma maioria qualificada, e esse conjunto aí que se formou ao redor do Marinho, se o Marinho exercer agora uma liderança, eu acho que vai ser importante para poder frear pelo menos emendas constitucionais. Com você, Marcelo. A partir dessa eleição, a liderança dele, inclusive o fato da Michelle ter voltado ao Brasil, ter tido aquela reunião com o Valdemar da Costa Neto, todos do PL que se reuniram antes da eleição do Senado, e, inclusive, isso aí vai ser fundamental para poder barrar algumas ações do governo Lula, que são indesejadas pelo povo brasileiro. Mas olha aqui, vamos dar um ponto aqui que eu estava falando para vocês. Fechou agora a apuração, e a quantidade de votos para o Pacheco foi 49 votos. Era necessário 41, ele fez 49 votos. Isso aí, qualquer, foi menor do que o Rondolfo Rodrigo tinha para esperar. É uma votação expressiva para o Rogério Marinho, e é uma força que se coloca, não o Rogério Marinho em si, que entrou muito mais aí como um nome de comum acordo, como um nome moderado para poder ser esse representante. Mas eu digo mais, eu digo que esse caso do voto para a emenda constitucional, que vai precisar de uma maioria qualificada, se isso aqui hoje fosse uma PEC do Lula, ele não passaria. Não passaria mesmo com esse número de votos. Foi extremamente importante essa votação expressiva do Marinho agora, porque criou-se uma liderança dentro do Senado, apesar de não ter ganhado a presidência. Exato. E é óbvio que houve muita traição ali. Mas tinha aqueles votos indecisos também. Eu acho que foi fundamental aí, o fato de ameaçarem, anular o voto de quem mostrasse o voto, foi fundamental para poder dar essa vitória para Rodrigo Pacheco. Tanto é que você mesmo falou que o Renan Calheiros estava muito à vontade naquele momento, e já demonstrava a própria comemoração deles ali, eles já sabiam voto a voto. Eu não duvido que cada um saiba como cada um votou. Não só o Renan, né? Estava o Renan, o Rando, o Marcelo Castro, você viu ali o... Meu Deus do céu, me fugiu o nome agora, o senador lá da Amazônia, como é o nome dele? Ou da Amazônia? Ou o Aziz? O Omar Aziz. Isso, o Omar Aziz comemorando. Antes do resultado, já estava ali naquela expectativa, quando o Pacheco completou 35 votos, 35, 36 ali, eles já estavam ali em clima de comemoração. Então, já estava tudo mais ou menos arquitetado e calculado por eles. Eles já sabiam mais ou menos o que era que ia acontecer. E aí veio essa prerrogativa de que quem chegasse e anunciasse o voto, o voto seria anulado. E a coisa ficou mais tensa do que o esperado. Ô, Marcelo, você... O Guilai, ele é do Piauí. O Piauí, ele tem um histórico aí de governadores do PT. Inclusive, o Wellington Dias é ex-governador e está no governo do PT. Me fala um pouquinho para o pessoal aqui do canal como que está o clima aí da política no Piauí, Guilai, com essa vitória do PT? Você se sente mais ameaçado aí na atuação do teu dia a dia? É, sempre, né? O Piauí é um estado que é governado pelo PT desde 2000 e... A primeira eleição que o Wellington Dias ganhou para governador foi em 2002 e assumiu em 2003. Então, de lá para cá, ele saiu, deixou quem ele queria, voltou novamente e agora saiu e deixou quem ele queria de novo. Todos do PT. Então, o Piauí é um estado sofrido, bem maltratado pelo PT e não tem como a gente não se sentir ameaçado por um estado desse que não produz, que não tem nenhum tipo de incentivo para iniciativa privada. e a gente fica numa situação, sei lá, de margem, né? Sempre à margem do restante do Brasil, porque não tem como evoluir dessa forma. A gente sabe como é que funciona... Você viu a piadinha, né? A piadinha do cara aí do Nordeste, falando do Nordeste, chegou o Nordeste. Sim, na hora que o Pacheco começou a subir a votação, foi aquela história. Chegou a vez do Nordeste. Esse aí é o canal do Marcelo Guilai, pessoal, coloquei na tela. Sigam ele aí, ele vai estar com o trabalho iniciando agora, ele já tem o trabalho no Instagram e deem essa força para ele, ele é do Piauí, sofre uma perseguição sem tamanho lá no Piauí, então é importante que possamos ajudar quem está no front junto conosco. Tá aí, Marcelo Guilai, você vê Guilai com dois L's, está essa fotinho dele aí, bem bonitinho, essa careca lustrosa aí, que é o careca do bem. O frisar aí que é Marcelo Guilai, um nove sete nove. É, para achar, é arroba Marcelo Guilai com dois L's, um nove sete nove. Sete nove. Mas colocando o meu nome lá, já aparece essa foto aí de camisa verde, tudo certinho. Cadê o superchat aqui? Cadê o Bolsonaro com a conversinha de já temos o que precisamos para salvar o Brasil? O Nordeste, mais uma vez, afundando o Brasil, a opinião do Adriano Samuel, tá? Essa opinião aí sobre o Nordeste é do Adriano Samuel. O Bolsonaro, ele entrou de cabeça nessa eleição de última hora. Agora, é fundamental que o presidente Jair Bolsonaro exerça a sua liderança e volte para o Brasil para poder exercer a sua liderança, ou o partido que ele construiu, que em grande parte foi ele que construiu o PL, assim como ele fez com o PSL, vai acabar desmoronando. Então, é fundamental que o presidente Jair Bolsonaro volte e atue para poder colocar ordem na casa. O presidente Jair Bolsonaro está atuando muito para a eleição na Assembleia Legislativa do Rio. Foi ele que pediu para o Racha no PL ontem. Deputados como Márcio Roberto, Tiago Galhaço, já assinaram o manifesto pelo Jair Bittencourt. Então, é uma ação direta do presidente Jair Bolsonaro e que ele precisa atuar. Então, é necessário que ele, em determinado momento, assuma essa liderança. É o que o partido está esperando dele e o Valdemar da Costa Neto está esperando isso. O que você acha, com essa ausência do presidente Jair Bolsonaro, o Marcelo Guilherme? É importante esse momento para ele também, o cara recuperar as forças. Afinal, foi um baque tremendo. Mas é necessário também uma liderança. Acho que o presidente não estava esperando que o resultado das eleições ia ser como foi e da forma que foi. E depois de tudo que aconteceu, principalmente no segundo turno, aquela coisa dos manifestos em Brasília e no restante do Brasil inteiro, acho que muito pouca gente sabe o que realmente de fato aconteceu. Um dia saberão, né, Guilherme? Um dia saberão. Hoje em dia está dando cadeia. Hoje em dia está dando cadeia. Então, eu acho que essa ausência dele agora, nesse momento, talvez esteja fazendo um bem até ele próprio, né? Seja necessário para ele, para ele poder colocar a cabeça em ordem, poder voltar com força total e ajudar a gente a recuperar o Brasil aí. Porque, com certeza, o Brasil vai afundar com o PT no poder. É fundamental aí. melhor. Já está afundando, né? Está afundando rápido, né? Assim, muito rápido. Muita gente falava que seriam em seis meses, outros falavam que seriam em um ano. deve ser em um ano. Foi, mas... Mas eu tenho até aqui uma relação, mas se eu for ler a relação dos descasos só durante esse mês, você fica besta, né? Com tanto de coisa. Mas olha só, uma coisa aqui tem um ponto importante, Marcelo. aqui o Adriano de novo aqui. O PL na votação para a prisão de Daniel Silveira votou em peso a favor. Vamos esperar o quê dessa gente? Vão se vender para Moraes e apoio a Lula. Adriano, vamos lembrar que era uma outra legislatura. Era um outro PL que tinha ali naquele momento, né? E, inclusive, os deputados da base do Bolsonaro naquele momento ainda estavam no PSL. Não estavam nem no PL. Então, eu acho que eu posso esperar sim alguma coisa com a quantidade de pessoas que foram eleitas na esteira do presidente de Bolsonaro. Tem pessoas ali de total finalidade ao Bolsonaro. Hoje, provavelmente, a gente viu ali um dos representantes era o Jorge Seif, que é do PL de Santa Catarina, que é do secretário da Pesca, é de confiança. Tivemos também vários deputados aí, o Mário Frias, eleito pelo PL. Muita gente foi eleita pelo PL. A Damares, eleita pelo PL. o Ricardo Salles. Muita gente boa no PL. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a nominata mais fisiológica, a nominata Daltineu Cortes, o presidente do PL no Estado, foi na minoria. A maioria ali foi pessoa que estava na esteira do presidente Bolsonaro. E, inclusive, Adriano, eu queria já entrar no assunto que tem a ver com isso aí. Deixa eu só ler aqui o nome da Ana Maria, que ela acabou de doar aqui um pix para o canal. Ana Maria Filgueiras Machado, muito obrigado, Ana Maria, pela doação. O canal é muito importante, essa ajuda que vocês dão através do pix que está aqui na tela e também está aí na descrição do vídeo. Vocês ajudam bastante e através do superchat também. O superchat também é uma forma de interação aqui para a gente conversar, tá? Eu vou fazer só mais alguns minutinhos de live, Massão, porque muito extensa devido à votação, mas o que eu tinha para falar é o seguinte, pessoal, é óbvio que a eleição do Rogério Marinho era a última esperança para impor freios ao Supremo Tribunal Federal, mas não era a última esperança para impor freios ao Luiz Inácio Lula da Sul. O governo de Luiz Inácio Lula da Sul ainda enfrentará uma oposição. Ainda tem muita gente na Câmara, o Senado agora deu trabalho para o Pacheco, deu trabalho para ele ser ele, e eu creio que, principalmente no Senado, terá um funil para os projetos de leis de loucura do Lula. Vamos lembrar aqui, a história de moeda única, guarda nacional, tudo isso vai passar pelo Senado. Será que esses senadores que votaram em peso no Marinho vão votar com o Lula? Você acha, Guilherme? Eu acho que não, obviamente que não. a gente tem a esperança que não votem com o Lula e com o Pacheco, porque a gente teve, hoje é dia 1º de fevereiro, 32 dias de governo, o Lula foi o melhor presidente que a Argentina já teve. Então, a expectativa é que, com essa liderança criada pelo Marinho agora dentro do Senado, com o PL totalmente renovado, como você falou, o PL era um antes do presidente Bolsonaro e se transformou em outro depois do Bolsonaro, vieram pessoas, aderiram pessoas boas e ficar remoendo o passado. Quem vive de passado é museu, não adianta nada a gente ficar trazendo o que aconteceu lá atrás para cá, porque a coisa se renovou, a cara é outra, temos aí... Até mesmo, deixa eu interromper com toda a educação, Guilherme, porque, vamos supor, o exemplo do Daniel Silveira. Por onde anda o Daniel Silveira hoje? O Daniel Silveira está no PL como assessor parlamentar, chefe de gabinete do Magno Malta. Então, vamos lá, se o Daniel Silveira, que foi prejudicado na situação, não está com esse pensamento, não é só o Nordeste que vota errado, não, se tivessem elegido o Daniel Silveira senador do Rio de Janeiro e não o Romário, talvez a gente tivesse tido mais uma chance aí na eleição do Rogério Marinho. O Rio de Janeiro é rei de votar errado. A gente tem, não é só Nordeste, não é só Piauí, nem nada, não. muito lugar. A Bahia foi 77%. Aqui no Piauí foi 74%. É brincadeira. Deixa eu ler aqui também o nome da Ellen Maravalli, doou aqui também no Pix do canal. Muito obrigado, Ellen Maravalli, pela doação aí. Muito obrigado mesmo. Então, pessoal, tem perspectiva de travamento das pautas do Lula, tá? Tem sim perspectiva pra poder frear esse arroba autoritário. Isso é o que mais me preocupa nesse exato momento. O STF, ninguém vai parar. Infelizmente, não será nesse primeiro bienio, porque o STF é prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Agora, quanto ao Luiz Inácio Lula da Silva, aí sim, pode ser que traves principalmente emendas constitucionais. E vai ser muito interessante, porque você bem falou, nesses primeiros 32 dias, em 32 dias, o Lula foi o excelente presidente da Argentina, né? Mas ele fez tudo isso, não é à toa que acabou ontem a intervenção federal no DF, ele fez tudo isso com a outra legislatura, com os outros deputados, que estavam de recesso. Agora, a história é outra. É uma outra casa que assume, né? E foi difícil pro Pacheco. O Artulira, né? Vai travar o Lula no momento certo, e o Lula tá entregando tudo pra ele, vai dar com a cara com os burros lá na frente. Então, eu acho que não é pra criar um desespero, um desânimo total. Eu acho que pelo contrário. Tem que ficar calado, né? Difícil. O mal do pessoal é aceitar tudo calado. A gente tem aí voz em todo lugar, a gente tem voz em todas as redes sociais. E aí o Pacheco não chegou com o discurso prometendo que ia fazer tudo que ele deveria ter feito e não fez? Então, vamos lá, vamos atrás, vamos cobrar. Eu sei que é muito difícil estar certo porque ele tá alinhado com um partido completamente escuso, né? Mas, eu acho que a esperança a gente não deve perder nunca. E outra coisa, no momento, as manifestações de rua estão criminalizadas, de certa forma. Não é à toa questão de criar essa guarda nacional justamente pra isso. Mas, o Lula, o presidente Bolsonaro ontem, na sua primeira aparição pública, ele deu uma declaração que tem todo sentido, que é o governo Lula vai se autodestruir, ele não vai durar muito tempo. E aí já dizem, eu coloquei isso no Instagram, inclusive me sigam lá no Instagram, sigam o Marcelo Guilherme lá no Instagram também, e o pessoal já acha que é alguma teoria de conspiração, que não, o Bolsonaro vai dar algum xadrez 4D. Não, não é isso. Não, não, não. O governo Lula não vai durar, porque o próprio sistema vai engolir o Lula, porque o Lula, ele está disposto, de fato, a fazer uma revolução. O Leonardo Boff, lá, disse que ele confessou pra ele que ele iria fazer tudo que ele queria. Então, o próprio sistema vai destruir, vai colocar o Alckmin no lugar. E, em breve, as manifestações de erro vão voltar. Agora, é óbvio que, com essa vitória do Pacheco hoje, temos que ser realistas também, a opressão do Supremo Tribunal Federal vai aumentar, muita gente aí que prefere ir embora do Brasil. Não vou recriminar quem tem a possibilidade de fazer isso, porque, é óbvio que, numa ditadura, se você não se protege de determinada forma, daqui a pouco você vai parar ou na vala ou na cadeia. Então, eu não recrimino as pessoas que pensam dessa forma e que tomam essa atitude. mas, é óbvio que dá, sim, para lutar. Ainda dá. Com o Congresso que a gente ainda dá para lutar, mas é óbvio que é uma baita de uma derrota, mas uma derrota também para aqueles que estavam arrogando aí ter 60 votos e o Pacheco derrida de lavada. Não foi de lavada, não, não é, Alckmin? A vitória foi para eles, mas a vitória foi bem, com uma porcentagem bem pequena e foi muito importante que tenha sido dessa forma, porque, como eu já disse, já repeti aqui, criou-se uma liderança lá dentro do Senado, onde a gente vai ter a possibilidade de barrar algumas coisas aí desse desgoverno que assumiu o nosso Brasil e, infelizmente, está preparado para poder destruir, porque o Lula, ele passou todo esse tempo fora, foi preso, foi solto, voltou ao cenário político, ele não voltou gratuitamente, então, ele veio para se vingar, ele veio... Para o Donald Patafinão, 49 a 32. Ele veio com sangue nos olhos, então, ele veio para poder fazer tudo que ele estava querendo fazer lá atrás, porque eles tinham um projeto de 40 anos e, para eles, isso aí foi barrado quando houve o impeachment da Dilma, Temer assumiu, surgiu o presidente Bolsonaro, Bolsonaro ganhou as eleições, então, aquilo ali, para eles, foi uma destruição. Então, ele voltou agora para poder terminar de implantar o projeto que eles têm de um comunismo mesmo ferrenho e, com essa liderança que se criou agora dentro do Senado, a gente tem a esperança de que isso não aconteça e de que os projetos do PT não sejam aprovados de forma tão fácil como eles estão pensando que vai ser. o Pacheco teve 60,5% dos votos, ele teve, não é uma maioria qualificada, a maioria qualificada seria 75% dos votos. Então, o Pacheco vai ter muito trabalho para poder passar as PECs do Lula. Então, foram 42 votos para Pacheco e 49 votos para Pacheco, 32 para Rogério Marinho. E aqui o Matheus Gomes deu um superchat e falou, espero que a base bolsonarista tenha valor e não preço aos que comemoram a vitória de Pacheco e os Pesos. Verdade. Quem é louco de comemorar a vitória de um cidadão que prostra o Legislativo dessa forma, o Congresso Federal. Marcelo, vamos para as considerações finais? Vamos lá. Pode dar seu obrigado para o público aí. Bom, meus amigos, estou ficando por aqui. Alan, muito obrigado pela oportunidade de estar com você aqui hoje, nessa live, independente do resultado da eleição do Senado, que não foi o que a gente esperava, mas um grande prazer estar com você e espero estar aqui outras vezes. E a gente deixa aqui um sentimento não de perda, mas de esperança que dias melhores virão e de que a gente consiga, sei lá, um futuro melhor, mesmo que demorado, e que nosso presidente Bolsonaro volte com força total para o Brasil e que daqui quatro anos a gente consiga voltar ao cenário político da forma que a gente realmente quer. Não só daqui a quatro anos, será muito importante a liderança do presidente Jair Bolsonaro para já em 2024 formar uma base forte nas prefeituras. Isso foi um erro que o presidente Jair Bolsonaro cometeu em 2020 e está voltando num problema Eu esqueci disso. Muito obrigado por lembrar. Ele realmente cometeu um erro em 2020 de não ter que interferir. Não liderou, não castaneou as eleições para prefeito, para vereador. Mas tomara que ele volte ao cenário, tomara que ele lidere isso aí, porque quanto mais apoio a gente tiver, melhor. É isso aí. Muito obrigado, Walter, pelo comentário. Obrigado a todos vocês. Não deixem de se inscrever lá no canal do Marcelo. O Tassimar não conseguiu, ele até entrou no início da live, mas ele teve um problema com o microfone, com o áudio dele aqui, não sei o que aconteceu direito. Ele não pôde participar, mas tem o canal do Tassimar Wendel também, nosso grupo aqui, nosso grupo de infiltrados, né? Segundo a Ana Priscila Azevedo, nós somos infiltrados. Os infiltrados. Infiltrados, né? A gente viu bem quem eram infiltrados no final. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Boa sorte a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.